Joel Cedês Beijo pra dezessete Tirando a minha vida Somendo o que não dá Queria esquecer Esse amor felada puta E só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor felada puta E só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Empregno, não sai Eu tentei Eu tentei Me livrar Mas só sei Te amar, te amar Covarde a sua Beijo pra dezessete Tirando a minha vida Somendo o que não dá Queria esquecer Esse amor felada puta E só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Queria esquecer Esse amor felada puta E só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Pior que caindo o cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra em meu coração Sinto não tem vaqueiro não Como é que chama na porta? Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, montando venda Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Amor, volta pro seu galego Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Caio Costa Olha que não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu tô te ligando com você Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? E dizer não Olha onde foi que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo por que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô, meu parceiro Lúcio Duarte Tamo junto, meu irmão Em nome de Sembils, que promoções e eventos Caiu posta Simbola! Olha onde foi que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo por que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô, Luiz! No mundo das bolsas A maior loja de bolsas de São Paulo e do Brasil! Alô, Luiz! 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 Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama a chama Eu não vou, chama, chama Eu não vou quando me chama a chama Eu não vou, pra mim nosso amor acabou Quando me chama a chama Eu não vou, chama, chama Eu não vou quando me chama a chama Eu não vou O forte é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Cebimos que promoções, eventos e as reproduções Cancosta Um velado de repasor Você quem brincou de amor me deixou de lado Agora eu desiludido o que é que eu faço Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor Falsificaram Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Me falam coisas sem sentido, nada tão normal Eu acreditando nas promessas de amor Você me falou e me amava tanto Mas foi se afastando Você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludido o que é que eu faço Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor Falsificaram Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludido o que é que eu faço Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor E agora desiludido o que é que eu faço Falsificaram Eu sei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Você se desculpando Me falam coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou E me amava tanto Mas foi se afastando Você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludido o que é que eu faço Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor Falsificaram Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludido o que é que eu faço Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor Falsificaram Em nome de Santos, Guilherme, Provações e Eventos Alô, João Almeida Alô, André Se vai Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Se ela não voltar Se ela não voltar eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Aqui estou sentado nesse bar com a cabeça quente e o peito coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome, os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo Se ela não voltar eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Pensando nela eu esqueço até meu nome, os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assumo Não dá mais pra esconder Se ela não voltar eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Se ela não voltar eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Galera da Fundação Nenê do Bosa Catarina Futebol Clube, um abraço, Caio Costa Tamo junto Retomando fora e parte do pra outra Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mais bola pra frente A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Coitado do Cão Forró de periferia coração Em nome de Samirskip, promoções e eventos Alô Joelmeida Alô André, simbora Retomando fora e parte do pra outra Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mais bola pra frente A hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração De pancada não O sol já vem ganhando, o dia tá nascendo E eu aqui bebendo, olhando nossas fotos no celular Até me segurei pra não chorar Porque tudo que é tão bom dura tão pouco Se ia me deixar porque fez tão gostoso Se ia me deixar pra que todo esse jogo De me apresentar pros seus pais Até falou que ia casar em Dubai Você mentiu pra mim Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Por que tudo que é tão bom dura tão pouco Se ia me deixar porque fez tão gostoso Se ia me deixar pra que todo esse jogo De me apresentar pros seus pais Até falou que ia casar em Dubai Até falou que ia casar em Dubai Você mentiu Você mentiu Você mentiu Você mentiu Você mentiu Eu mentiu Eu mentiu Eu mentiu Chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E baza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nem uso os dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar, se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar, se amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E baza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nem uso os dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar, se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar, se amar A gente usa a cama só pra se usar, se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar, se amar Ah, 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 ah Saiu pra cá Ah, 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 ah E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Caio Costa O melhor do repertório Aperta o psico aí, coração E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou naquele assunto delicado É que eu ainda sou naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou naquele assunto delicado É que eu ainda sou naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante Se ele não se garante, eu não sou o culpado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Achei Produções por André André de Nova Santa Rita Eu acho que tu superou foi o seu namorado Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Desculpe meu benzinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Desculpe meu benzinho, eu não vou te trair Desculpe meu benzinho, eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação Não me julgue, apenas com sua imaginação Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.